Salve galera do canal Guerras Gamer, Marlon na voz, trazendo pra vocês mais um vídeo de Naruto, cara, hoje aqui com o Lendas de Konoha Aquele joguinho que é bem levinho aí, cara, no sentido da gameplay, aquele jogo de Naruto aí onde você já vai tá conseguindo aqui o VIP 9 E um vídeo hoje em excepção, um pouco na pressa realmente, na velocidade, trazendo pra vocês aqui que abriu o servidor 17, galera Então quem tiver afim aí de tá jogando com a gente no servidor 17, essa oportunidade, já dei aí alguns códigos, cara Já digo pra vocês estarem utilizando esses códigos, tá? Utilizem esses códigos, porque vai tá fazendo aí um grande nível de diferença Então é isso, clã, comecei aqui no servidor 17, o pessoal aí já tá começando também, algumas pessoas no grupo falaram comigo que estariam jogando E eu conto com a presença de geral aí pra gente tá jogando, tá se divertindo aqui nesse servidor A tendência realmente é ser bem legal E cara, o jogo além de ser divertido, vocês não vão ter estresse com essa parte de cache, com essa parte aí de ter que cachar Com os caches, não sei o que, porque nesse jogo todos são caches, cara, e isso aí é gostoso demais A gente vai ter gold ali pra fazer o que quiser Apenas um dos códigos estouraram, tá? Ou estourou Então a maioria aí dos outros a gente consegue coisar Além disso, ganha muitos sumos, né, cara? Tipo esse evento aqui, ó, vocês vão dar uma olhada em uma coisa Olha só, tô fazendo aqui bem rápido pra não perder muito tempo, velho O início, né, cara? O início aqui pra vocês Opa Quantidade boa aqui de giro a gente vai dando, né? Lembrando que eu vou tá trazendo guia de iniciante aí Ah, Marlon, muita informação, muita coisa aqui que eu não sei Galera, tranquilo, vocês já me conhecem aí, sabem que eu vou trazer naquele pique aí o guia de iniciante, beleza? Aqui eu vou no gold mesmo, cara, porque eu quero chegar no máximo, né? Eu tenho um gold, então eu vou fazer todos os eventos até o máximo que eu conseguir, mano, olha só Confirmar 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 Olha, ganhando os bols ali Aí, já chegamos no máximo, então aqui eu paro Aqui eu paro Porque a intenção realmente é tá chegando no... Fechando o evento, né, galera? A gente literalmente pode fechar os eventos, o que é muito gostoso Olha aqui, aqui a gente tem oitocentos... É... Espera só Aqui a gente tem oitocentos... Summons Aqui a gente tem oitocentos summons, lembrando que é diferente, tá? Aqui também a gente tem oitocentos summons Ahn... Cara, esse aqui já veio diferente do outro servidor Deixa eu dar uma olhadinha, aí veio diferente, né? Apesar que eu acho que tem como ganhar uma dar aqui também Ahn... Esse daqui, deixa eu ver A gente escolhe, né, o ninja que vai tá ganhando Top demais também Enfim, galera, isso aqui é muito bom, por quê? É... É até onde eu digo pra vocês focarem a força de vocês, tá? Porque você tem chance de pegar personagem 1R Como o Hashirama Como o próprio Madara Então... A primeira coisa que eu vou fazer aqui Eu vou gastar esses oitocentos summons É... Porque dessa maneira Isso vai me ajudar demais A... Ataupando a conta, cara Tá deixando os bonecos cheios de estrela Enfim Isso aqui vai diferenciar E aí, cara É um vídeo de aviso Mas já vai uma diquinha, né? Tem gente que tá tendo dificuldade com Essa questão aqui, ó É... Cara Com a questão dos ninjas, né? A mochila fica cheia Cara, vai ter duas opções A primeira É vocês virem aqui, ó E estarem deixando com a expansão máxima Expandir a quantidade de ninja Cara, aproveita que tem gold aí Mete a preula, meu irmão Vai apertando Olha só Aí, sucesso Vai ter uma hora que vai chegar no máximo Eu não sei se é 480 Eu não me lembro exatamente o... O número, né, cara? O número correto Aí, já foi no máximo 430 no momento E, cara, já comecem a fazer isso no primeiro dia Pra no segundo dia No terceiro dia também Vocês puderem ir aumentando o mochila Que a gente vai precisar de muito espaço Então... É... Já dou essa dica pra vocês aí, ó Cara, não tem mais é isso Eu vou estar encerrando o vídeo aqui É... Quem vai estar jogando aí Deixa aí nos comentários Deixa o like também Pra fortalecer o canal Se não for inscrito Se inscreve pra fazer parte da família E aguarde aí novos vídeos Esse vídeo aqui foi na correria, cara Só pra deixar todo mundo ciente Que o servidor 17 abriu, beleza? Então é isso Um grande abraço pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E... Falou! Falou!